A gente está aqui dentro do sindicato, a gente está na academia, a gente está aqui dentro A gente está na luta das mulheres, nos movimentos e luta por... Então é uma grande felicidade poder lançar ao nosso público esse que é um documento histórico sobre a produção intelectual, a luta política e a vida das nossas lutadoras, professoras, mulheres durante também o período de pandemia Eu achava que nem precisava estar aqui nesse momento, até porque o trabalho foi construído coletivamente pelo coletivo, pelo comitê de mulheres da UFPB, um apoio, como Rita falou, de toda a diretoria E me sinto completamente representado A UFP mostrou que não parou, aliás trabalhou muito mais Isso aqui é um consolidado de parte do trabalho dessas colegas guerreiras Está vindo, vindo mesmo material A gente vai continuar com essa luta, ela é fundamental e importante porque a mulher tem lugar em todos os lugares, em todos os momentos Isso a gente não vai escalar Nós estivemos, muitas vezes, a risco da nossa saúde Estivemos nas ruas, em comunidades, em atos, vigílias, ações solidárias, manifestações E durante dois anos e meio, nós testemunhamos os mais duros dramas das mulheres E numa prática cotidiana que nos permite dizer hoje Com muita certeza de que não há diferença alguma Entre as grandes heroínas da nossa cultura e civilização E essas mulheres anônimas que tentam sobreviver numa sociedade injusta, machista e desigual Então a minha fala se transformou nesse ensaio que aqui está na revista O título é Memória, Protagonismo e Resistência de Mulheres no Brasil Então, para falar de um tema tão amplo, né? Pra vir desde 1500 até os dias atuais Eu fiz uma pincelagem daquelas mulheres que mais me identifico e que mais ouvi com interesse Então, dividi o texto em três períodos O meu texto trata da transversalização dessa temática de gênero na educação superior Que tem uma responsabilidade enorme, cultural e também com toda a formação docente para a educação básica E essa transversalização, a gente já está super atrasado com ela Ela passa pelo ensino, incluindo, por exemplo, um texto maravilhoso como esse da colega Inelice Na pesquisa, na gestão e na extensão Então, assim, a ideia de transversalizar é colocar a lente crítica de gênero Em todo o fazer acadêmico nosso aqui na universidade Então, eu tento recuperar o que a UFBB já avançou nessa transversalidade de gênero Até agora, fazendo o registro do nosso núcleo, por exemplo, de estudos de gênero Unipam Que é coordenado aqui por Anitta Enfim, que foi fundado no início do século XXI E outras conquistas que nós tivemos Esse registro aqui é feito O texto que eu trago aqui na revista é falando sobre a chegada das mulheres no Centro de Ciências Agrárias E aí, a chegada das mulheres lá é uma chegada bastante tumultuada Porque a escola foi feita para homens E com um objetivo muito interessante e muito patriarcal Que era conquistar maridos para as moças do Brejo As moças do Brejo não tinham homens para casar Mas o interessante da história é que mesmo em uma escola feita para o patriarcado As mulheres foram chegando e foram ocupando espaços E aí eu trago os relatos dessas mulheres que chegaram Eu trago relatos das primeiras professoras Inclusive, recentemente falecidas Eu tive a oportunidade de conversar diretamente com elas E trago também uma análise quantitativa da chegada das mulheres Uma das coisas que foi evidenciada pelas mulheres recém-chegadas no Centro de Ciências Agrárias Era o medo Elas tinham muito medo E elas me contaram de episódios de que elas passavam situações de muito medo Ao ponto de andarem de pontinha de pé na frente do alojamento masculino Porque quando elas estavam passando, elas ouviam muitas coisas Muitas falas que elas consideravam agressivas Principalmente com o tocando a sexualidade E aí elas faziam silêncio para passar um pouquinho de pé Para não serem achincalhadas lá de cima para baixo A proposta de Sandra era falar sobre as escritoras mulheres E as barreiras, as dificuldades Dentro desse percurso que elas tiveram para tentar entrar no cânone Que é basicamente masculino É o predominante masculino E todas as barreiras que elas sofreram para a mulher O título do meu artigo é Escritoras latino-americanas em diálogo Com diversas particularidades Algumas mexicanas, argentina, porto rico E de classes sociais distintas Com uma cadeira acadêmica distintas Alguns jornalistas, outros de família mais simples Com diversidades, claro, mais simples E aí traçando a maneira como elas conseguiram romper essas barreiras Conseguir esse reconhecimento Lutar contra o silenciamento E tratar sobre temas femininos dentro das literaturas Que elas faziam Bom, eu trago uma discussão decolonial Partido do mito de Oxum Para a crítica feminista ainda muito embranquecida Repensar a categoria da maternidade Então Oxum que é uma divindade extremamente maternal Mas que quando preterida ela sai de cena E recolhe a sua fertilidade Então ela dá a vida Mas também tira a vida Então a partir de Oxum a gente pode pensar o direito à maternidade As mulheres medras historicamente no Brasil tiveram o direito à maternagem retirada Recentemente a gente teve o caso do menino Miguel em 2020 Que morreu caindo do nono andar de um prédio de classe média E sua mãe, Mix, perde aí o direito à maternagem Por toda uma questão do racismo estrutural Então se a crítica branca feminista Traz a maternidade como uma dificuldade de as mulheres exercerem plenamente a sua existência Na perspectiva negra As mulheres negras não tiveram o direito à maternagem desde sempre Então Oxum aparece aqui como dispositivo para a gente redimensionar a maternidade E a questão do aborto, do direito a exercer os seus direitos reprodutivos A gente também aparece no momento de Oxum Oxum também tira a vida Então ela também incorpora a discussão sobre direitos reprodutivos Em comunidades virtuais nós desenvolvemos habilidades e dons pessoais que estavam adormecidos E que durante o nosso tempo de atividade na universidade nós não tivemos tempo de desenvolver Então nós abraçamos a culinária, as atividades manuais, a atividade filantrópica E muitas outras atividades de acordo com os dons pessoais de cada um Então seria bom abrirmos um espaço para que os professores que conseguiram se auto-superar Que conseguiram reorganizar o seu eu Que não caíram no conto da negação da pandemia Que foi o grande doutrinamento do atual presidente da república Estas pessoas que foram resilientes e se auto-superaram Nós convidamos a todas para manifestarem os caminhos que encontraram para a auto-superação Neste momento tão difícil Nós escrevemos o artigo em três descritores Envelhecimento, qualidade de vida e aposentadoria No meu ver, o desenho da capa está oferecendo para todos nós a dicotomia de alguma coisa parecida a um tronco humano Do qual estão surgindo dois extremos que se encaracolam sobre si mesmos Um deles é da cor do papel, da cartolina e outro assume o silêncio das sombras Abaixo deles temos, eu acredito, dois dentres encostados Um deles mostra um peito que acolhe a lembrança remota de uns pulmões em direção ao chão Parece um parto, creio ele Na intenção de partir para um mundo habitado por um só pé Enquanto isso, o outro peito gira e se esconde Rígido Apagado, aguarda Uma mão só, tingida na escuridão, solta, fora do tronco, cai o final de uma fina linha preta São os limites de um braço madro Mão, cabeça, tronco, pulmão, ventre A imagem poderá não ser bonita, mas talvez seja verdadeira Foi muito interessante fazer a Conceito, já que chegamos na edição 28 Eu venho fazendo isso desde 96, a regiça tem sido editada E pela primeira vez a gente teve uma edição especial para a Conceito O trabalho está pagando um lado, um lado de vinhos E aí Sandra disse, que tal a gente fazer a empresa? Sandra, vai ser uma ótima conquista Em nome do Comitê Mulheres em Resistência da Adulto BB De toda a nossa diretoria anterior e atual Muito obrigada a todas e todos que estiveram conosco Nesta caminhada Que prossegue firme rumo à reconquista da nossa democracia Pelas urnas eletrônicas e por respeito ao voto popular Pela vida das mulheres No dia 2 de outubro vamos libertar o Brasil de Bolsonaro É a língua na poça, lambendo a louva-dia É a noite sem louva, vagarosa e macia Vem, sussurra teu nome, sussurra o ventania Vem, sussurra teu nome, sussurra o ventania É a cachaça, é a fumaça, os ganhãos do dia É a pedra na vibraça, é o cisco, é a banhira É o tombo na navalha, é a dissonante sincronia É salgar o espinhaço do sapo e sepsia Do fruto, poxa, essa nossa nostalgia Lá no fruto, poxa, essa nossa nostalgia Quando lembra o cachorro do teu corpo me laço O teu lábio, meu lado, meu amina Vem, sussurra, balançando em minha rede Cozinha da melodia, balançando em minha rede Cozinando a melodia, balançando em minha rede Em meu dia, balançando em minha rede Cozinha da melodia Mas se no verso da coxa, escoria tangarnya É a língua na bolsa, lamendo a lobadia É a noite em roupa, vagarosa e macia Sussurra, 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 sussurra o ventania É a cachaça, é a fumaça, os gândalos do dia, é a pedra da graça É o cisco, a gloria, é o tombo da nova, a edição de sintromia É salgar o espinhaço do sapo e sepsia No fundo da poça, nossa nostalgia Quando lembro gostoso do teu corpo me laço, do teu larmelado, melanina, melossina Balançando em minha rede, no cima da melodia, balançando em minha rede No cima da melodia, balançando em minha rede, no cima da melodia Balançando em minha rede, no cima da melodia, no cima da melodia Balançando em minha rede, no cima da melodia, balançando em minha rede Eu me rebrunho o céu, eu já estou na noite Eu dano com as l'étois da pluie Em um pouco de louco, em um praia Eu dano, 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 dano Eu dano com os bruxos que eu perdi C'est mon cul, vien là-de-la Tant que parvoui, j'ai ma bonne heure J'ai morreu la, 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 la J'ai morreu la, 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 la Je réunis le ciel les jours, la nuit Eu danço a ver que vou me apoiar A um pro de amor, a um pro de mim Eu danço, 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 danço E da lei por mim, eu vejo, eu peço C'est bom, eu venho lá do lado Tanto que eu falo rir, eu me abandone Eu me vejo, eu me vejo, eu me vejo Eu te amo, eu me vejo, eu me vejo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo